Vai As que paga de santa hoje no baile tá perdida Olha o que elas faz quando toca na putaria Ela der, se ela sobe vai devagarina Vem pro baile de favela, vem pro baile do Elipa Ela der, se ela sobe vai devagarina As que se faz de santa hoje tá sentando na pica Ela der, se ela sobe vai devagarina Vem pro baile de favela, vem pro baile do Elipa Ela der, se ela sobe vai devagarina As que se faz de santa hoje tá sentando na pica Ela der, se ela sobe vai devagarina Ah, essas novinha do Elipa Ah, essas novinha do Elipa As que tem cara de santa é a que mais senta na pica As que tem cara de santa é a que mais senta na pica As que tem cara de santa é a que mais senta na pica As que tem cara de santa é a que mais senta na pica As que tem cara de santa é a que mais senta na pica As que pagam de santi hoje no baile tá perdida Olha o que elas fazem quando tocam a putaria Ela der, se ela sobe vai devagarina Vem pro baile de favela, vem pro baile do Elipa Ela der, se ela sobe vai devagarina As que se faz de santi hoje tá sentando na pica Ela der, se ela sobe vai devagarina Vem pro baile de favela, vem pro baile do Elipa Ela der, se ela sobe vai devagarina As que se faz de santi hoje tá sentando na pica Ela der, se ela sobe vai devagarina Ah, essas novinhas do Elipa Ah, essas novinhas do Elipa As que tem cara de santa É a que mais senta, 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 senta na pica As que tem cara de santa É a que mais senta na pica As que tem cara de santa É a que mais senta na pica É a que mais senta na pica As que tem cara de santa É a que mais senta na pica Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado